Música Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A aposentadoria obrigatória de ministros dos tribunais superiores sobe de 70 para 75 anos. A emenda constitucional que ampliou o limite de idade foi promulgada nesta quinta-feira pelas mesas diretoras da Câmara e do Senado. Já existe no Senado uma proposta para estender a medida a todos os servidores públicos. A chamada PEC da Bengala foi apresentada pelo ex-senador Pedro Simón em 2003. Aprovada pelo Senado em 2005, só recebeu o parecer favorável dos deputados esta semana. A partir de agora, ministros do Supremo Tribunal Federal, dos demais tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União terão cinco anos a mais para se aposentar compulsoriamente. A alteração no limite de idade poderá ter impactos, por exemplo, na composição do STF. Pela regra atual, cinco ministros, Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski, Teori Zavascki e Rosa Weber, fariam 70 anos até 2018 e teriam que se aposentar. Se eles permanecerem no cargo por mais cinco anos, a última indicação da presidente Dilma para o STF terá sido o ministro Luiz Edson Fachin, que aguarda sabatina no Senado. A emenda foi promulgada em uma sessão solene do Congresso Nacional, com a presença de vários ministros de tribunais superiores. Ao completar 70 anos, ninguém, absolutamente ninguém, pode ser considerado incapaz de prosseguir trabalhando na esfera pública, até mesmo na privada, onde a experiência e o acúmulo de conhecimento proporcionam cargos de chefia e remuneração superior. Na Suprema Corte dos Estados Unidos, os magistrados permanecem no cargo pelo tempo em que se acharem em condições. Alguns chegam aos 90 anos. A regra, que por enquanto vale apenas para ministros dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, pode ser estendida para todos os servidores públicos. A emenda prevê essa possibilidade, desde que o Congresso Nacional aprove uma lei complementar. O senador José Serra já apresentou proposta nesse sentido. Apresentei ontem um projeto de lei complementar, estendendo as três esferas da administração pública e aos três poderes, e poderes próximos, como o caso do Ministério Público e do Tribunal de Contas. 27 senadores assinaram o requerimento para a criação da CPI dos fundos de pensão. A comissão pretende analisar investimentos realizados por fundos de pensão de empresas estatais, como o Petros, da Petrobras, Postales dos Correios e Previ, do Banco do Brasil. Senadores de oposição têm criticado a falta de transparência e a má aplicação dos recursos dos fundos. Agora, os líderes partidários têm cinco dias para indicar seus representantes na comissão, que terá 11 integrantes. Conseguir apoio internacional e tentar libertar os políticos Leopoldo López e Antônio Ledesma. É o objetivo da visita ao Brasil das venezuelanas Línia Tintori e Mitzi Capriles, esposas dos oposicionistas ao governo Maduro. As duas estiveram nesta quinta-feira na Comissão de Relações Exteriores para discutir a atual situação do país vizinho. Na terça, o Senado aprovou voto de censura ao governo da Venezuela pela prisão arbitrária dos dois. Os protestos começaram em fevereiro do ano passado. Estudantes foram às ruas contra os altos índices de criminalidade. A alta da inflação, a falta de bens de consumo básicos e os apagões de energia desencadearam novas manifestações com o apoio de outros setores da sociedade. A oposição se juntou ao movimento pedindo a mudança do governo. Os protestos deixaram dezenas de mortos e presos políticos. Um deles é o oposicionista Leopoldo Lopes, acusado de incitar a violência durante as mobilizações. Leopoldo Lopes está preso de forma injusta e já tem um ano e três meses por denunciar o regime de Maduro como regime antidemocrático, corrupto, ineficiente e repressor. O protesto na Venezuela foi criminalizado. Não nos deixam protestar. Outro oposicionista detido é o prefeito de Caracas, António Ledesma. Ele foi acusado de conspirar contra o governo de Nicolás Maduro. Como, queridos senadores, vocês dialogam? Como conseguem dialogar com alguém que te enfrente com uma lata de gasolina na mão e um fósforo aceso na outra mão. Isso é difícil. Aplaudida de pé, Rosa Orozco prometeu continuar sua luta em defesa do direito de protestar. Ela perdeu a filha Geraldine Moreno durante as manifestações contra Maduro. Eu amo a Venezuela, eu vivo na Venezuela e não vou sair da Venezuela porque eu não posso permitir que isso que está acontecendo, outra mãe venha viver também. Senadores presentes à audiência cobraram do governo brasileiro uma atitude mais dura de repúdio ao que vem ocorrendo no país vizinho. O Estado brasileiro, senhor presidente, ele assiste a tudo isso como se isso não fosse com ele. O governo brasileiro está tomando posição em conjunto com todos os países da América do Sul, das mais diferentes matizes ideológicas. Você tem Bolívia, mas tem Colômbia, você tem Peru, você tem Chile. A decisão, as funções estão sendo tiradas em conjunto. E o centro de toda essa discussão é forçar a negociação entre situação e oposição na Venezuela. Sabe o que mais me preocupa? Não é nem a não posição do Brasil, é o silêncio do governo brasileiro. Eu acho que nós precisamos fazer isso, estimular que haja o diálogo. O senador Lindbergh falou aqui, a Venezuela, que muitos dizem que é um regime ditatorial, ela tem elementos muito mais frequentes de aferição da democracia do que a nossa própria legislação brasileira. A Comissão de Agricultura fez uma audiência para debater a regulamentação dos medicamentos genéricos veterinários. A lei, que foi regulamentada por decreto presidencial nesta semana, promete baratear os custos de produção no meio rural. Além dos produtores rurais, os donos de margem de estimação também podem ser beneficiados. Os medicamentos genéricos para uso humano com preços menores que os de marcas de referência trouxeram mudanças para o mercado brasileiro. No setor agropecuário, o uso de medicamentos genéricos pode trazer outros benefícios, além da queda dos preços. Um exemplo é o aumento da competitividade da produção brasileira no mercado internacional. A Lei 12.689, que dispõe sobre o assunto, foi sancionada em julho de 2012. Durante a audiência pública, a representante do Ministério da Agricultura expôs as dificuldades para o registro de novos medicamentos na estrutura governamental. O nosso departamento, que é o Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuários, responsável pelo registro dos produtos de uso veterinário, o seu corpo técnico hoje, para a área de produtos veterinários, só dispõe de quatro técnicos para analisar uma demanda de semanal, são 50 a 60 pedidos de registro. O autor do projeto, que deu origem à Lei dos Genéricos Veterinários, explicou os objetivos da matéria. Nós temos cerca de mais de 200 milhões de cabeças de bovinos no Brasil. Consequentemente, é um mercado promissor para aqueles que haverão de começar a produção, produzir o medicamento genético, que vai, sem dúvida nenhuma, baratear os custos de manutenção do rebanho. Após três anos da aprovação da lei, a assinatura de um decreto esta semana pela Presidente da República, regulamentou a Lei dos Genéricos Veterinários. Apesar da vitória, a Presidente da Comissão de Agricultura, senadora Ana Amélia, alerta para as dificuldades que os genéricos vão enfrentar, até beneficiarem na prática os agropecuaristas brasileiros. A indústria de medicamentos de uso veterinário, ela não tem demonstrado um interesse de iniciar o pedido de registro, porque os produtos que estão disponíveis no mercado, na visão dos produtores ou da indústria, já atendem essa demanda. Evidentemente que suspeitamos até que algumas áreas possam despertar maior interesse, dado o aumento do consumo, como, por exemplo, no chamado comércio de animais pet, os animais domésticos, especialmente cães e gatos. Morreu hoje pela manhã o ex-senador Rodolfo Torino. O ex-senador pelo Democratas da Bahia estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo desde novembro do ano passado. A causa da morte ainda não foi divulgada. Economista formado pela USP, com pós-graduação em Administração de Empresas pela Universidade Bradley, nos Estados Unidos, Torino foi senador pela Bahia de 2003 a 2007 e ministro de Minas e Energia no governo Fernando Henrique Cardoso. Também presidiu o Conselho de Administração da Petrobras. O falecimento do político baiano repercutiu no plenário. Um senador brilhante que trabalhou, ajudou muito aqui ao Senado em várias matérias importantes para o desenvolvimento econômico do Brasil. Que o próprio Luz para Todos decorre da utilização pelo aprimoramento de um projeto de autoria do senador Rodolfo Torino, que com seu consentimento foi incluído numa medida provisória que tramitava no Congresso Nacional. O Brasil, especialmente a Bahia, aí eu termino, meu presidente, perdeu hoje, sem sombra de dúvida, um dos seus grandes homens públicos. Uma verdadeira referência pública que deixou sua história registrada para sempre entre os grandes senadores que honraram essa casa. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. E se você quiser receber informações da programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com.br TV Senado. Até a próxima.